Olá pessoal, bem-vindos ao nosso novo podcast semanal chamado Vídeos Dão Dinheiro, um programa onde vamos decifrar se realmente esta área de vídeo em geral dá dinheiro, removendo preconceitos desta área, que muitas pessoas não pensam que é uma área que não trabalha o sério, onde as pessoas conseguem viver desta área e vamos convidar várias pessoas que tiveram sucesso nesta área de vídeo em geral, no mundo do vídeo em geral, é uma área muito grande, muito vasta e para mostrar às pessoas que realmente é um trabalho digno, é um trabalho sério e realmente dá dinheiro, mostrar potencial investidores, curiosos e também para estudantes nesta área de vídeo em geral, a expressão vídeo às vezes parece ser um bocadinho vulgar para as pessoas que trabalham na área, as pessoas às vezes preferem o audiovisual, mas como nós queremos abrangir um público-alvo grande em massa, se a pessoa fala vídeo todo mundo já sabe o que é, se a pessoa fala audiovisual às vezes podem pensar que não sabem o que é audiovisual, mas vídeo, todo mundo sabe o que é vídeo por causa das redes sociais e nossos próprios telefones que filmam também vídeos. E hoje tenho aqui um convidado muito especial, alguém muito batalhador, um diretor de fotografia que também às vezes realiza, faz a função de realizador e ele produz um pouco de publicidades e também cinema e esta é a área que ele foca um bocadinho mais, mas também faz outros trabalhos de documentários e outras áreas, videoclipes também ou não? Também, também já tenho uns dois ou três vezes, mas não é minha praia. Ok, ok, mas poucos videoclipes e o convidado é o Teca Sala, já ouvi na voz dele agora mesmo, um jovem batalhador que foi nomeado este ano para o prêmio do Moda Luanda do Melhor Contributo do Cinema para o seu filme Masturbação e também foi nomeado para o prêmio de Angola Comunica, para esse mesmo filme e também está agora na plataforma Telas, a plataforma angolana, se quiserem assistir lá e vamos agora ver um novo, o filme dele mais recente que vai sair agora, acho que dia 26 de junho, acho que dia 26 de junho, que vai sair, desculpa, acho que dia 26 de junho que vai sair o filme, o Moanankento, o Boen que é um filme com língua, o nome já é língua nacional, em Kikongo, em Kikongo, e agora vamos ver aqui o trailer do filme, o filme vai estrear em Portugal, no Cinema São Jorge, está aqui o trailer do Manankento. Mamã, com quantos anos é que foste apresentar o meu pai lá no Almo? Foco, você conheceu o Lão Rápagia, é isso? Aham, é sim, não, mas conta disso, tua mãe. Só quero saber. Alepo, eu não apresentei o teu pai, ele é que foi se apresentarem nos meus pais, porque a nossa tradição assim diz que o homem é quem deve bater a porta para pedir autorização da sua esposa. O que você acha que somos filhos de Bacongo? E que não podemos formar família, mesmo se casar com uma mulher que não faz parte da nossa trilha? Pergunta no tio Céu. Ah, deixa disso, Mató. Vou ficar com aquela época ou sem autorização a notícia é? Você tem se encontrado escondida com essa jovem? Não! O Andacucundi, sua família, eu venho! Para nós, com a Nhamã, uma mulher não deve se envolver com um homem, muito menos perder a virgidade antes de fazer o fico. Primeiro, eu quero ter tudo que eu preciso na minha vida, que é você. Uma coisa do passado, que tem que ficar no passado. Como, por exemplo, essa coisa de darmos marido na nossa filha, não está bom? Uma cacalepo não tem que apresentar resistência, ela tem que aceitar e pronto. Nós somos o pai dela e sabemos o que é bom para ela. Se você se ama, tem que ser forte. E aí, você vai sair daqui, para ir longe, fazer a sua vida, de tudo e todos. Mano, não quero. E então, Teca Sala, podes nos contar um pouco do seu percurso? E por que é que tu escolheste esta área de direção de fotografia e cinema e publicidades? E o que é que é um diretor de fotografia? Para as pessoas que não sabem. Por que é que eu escolhi a área de direção de fotografia? O princípio não era direção de fotografia e eu não esperava um dia ser diretor de fotografia, porque não fui eu que me intitulei como diretor de fotografia, nunca me chamei diretor de fotografia, mas foram as pessoas que foram ver os meus trabalhos e disseram que, epa, Teca, você é um diretor de fotografia e as pessoas que confiaram em mim é que me deram oportunidade para eu poder fazer a fotografia. Quando estamos a falar de direção de fotografia, o percurso de Teca Sala, eu já nasci, entre aspas, fotógrafo, porque o meu pai foi fotógrafo, e a Steele, mas não foi fotógrafo, não foi diretor de fotografia, mas ele fazia fotografia e a Steele, e nós sempre vivemos em casa com as máquinas fotográficas, e pela minha curiosidade, eu comecei a fotografar com fotografia e a Steele desde 10 anos, com meus 10 anos de idade, foi a curiosidade de entrar no escritor do pai, ver uma máquina, começar a fotografia em casa, e eu fazia fotografias em casa, fazia fotografia no quintal e, inclusive, até no bairro, nas pessoas. E foi um certo tempo que eu me lembro que o meu pai comprou uma câmera V8 e trouxe para casa. E, epa, ele foi fotógrafo, mas não foi um fotógrafo profissional, ele fazia, comprava as máquinas fotográficas para ele poder arquivar as suas obras, porque o meu pai era engenheiro. E, ah, então, dali é que ele comprava cada vez mais máquinas, fotografava em casa, e eu e alguns primos que viviam conosco, tínhamos a curiosidade de fotografar. E quando ele comprou o V8, uma Sony V8, eu tive mais interesse em filmar. Ali já tinha 12 anos de idade. E, epa, filmava em casa, filmava os irmãos, tudo que nós fazíamos em casa. Estávamos a tomar pequeno almoço, pegava a câmera, porque eu tinha o privilégio de pegar o equipamento. Pegava a câmera e filmava o nosso convívio em casa. E, um certo dia, eu decidi filmar na igreja. E é ali onde começou tudo, comecei na igreja. Foi porque foi a dedicação. Na nossa igreja, nós dedicamos as crianças. E nós tínhamos uma nossa irmã que foi ser dedicada à igreja. Eu disse, não, pai, eu vou levar a câmera, eu vou poder filmar o evento. E fui lá, filmou o evento, trouxe em casa. Na altura, ainda tínhamos decks, e arquivei aquilo numa cassete. E, depois dali, epa, cresceu mais uma curiosidade. E, pela altura, há 12 anos, já filmar na igreja, passar à frente das pessoas. E aquilo ficou assim, epa, ganhei um hábito de filmar todos os domingos. E, ah, fui filmando todos os domingos. Eu me lembro, depois de dois ou três meses, apareceu um funerário para eu poder filmar do irmão da igreja. E, ah, e... Foi interessante. Eu disse, epa, meu pai não queria, porque aquilo ia me viciar, porque as pessoas já estavam a ter coisas para poderem pagar. Ele disse, não, meu filho não faz essas coisas. Ele não queria que as pessoas te pagavam? Não, não queria. Não queria para eu poder receber dinheiro nisso. Talvez até hoje, por isso, as pessoas não me pagam. Mas eu fui fazendo. Fiz a cobertura do óbito, fiz a cobertura do aniversário. Aquilo ficou como se... Todos os finais de semana tinham uma atividade para eu poder filmar. E, ah, e... Na altura, eu me lembro que eu fazia a quarta ou quinta classe. Meu pai disse, não, já não vais filmar, porque já não tinha mais final de semana para poder estudar. Então, decidiu para mim não poder filmar, guardar todas as máquinas e até fotografia, eu já não fotografava mais. E já ficamos assim. Passou algum tempo em que eu saí, saí da casa dos meus pais, fui viver com o meu avô, porque eu queria a mãe de liberdade. Eu acho que eu já tinha 15 anos, fui viver na casa do meu avô, não tinha contato com as câmeras, não tinha contato com nada. Mas sempre tinha a paixão. A paixão. E eu fui falando com os mais velhos que já tinham estudos, que já tinham as câmeras. Eu me lembro que entrei em contato com o T. Paulo. O T. Paulo é o esposo da Irmã Sofia, a cantora gospel. Fui falando com ele, porque o T. Paulo já fazia os videoclipes da Irmã Sofia de 98, 99. Então, fui lá falar com ele. Epa, não teve sucesso pela minha idade. Na altura, eu acredito que tinha 15 anos. Epa, não. As pessoas não apostaram em mim. Então, deixei assim, continuei. Eu voltei os meus estudos, comecei a estudar. Eu me lembro que em 2005, apareceu um mais velho, que tinha um estúdio fotográfico no bairro. Esses estúdios mesmos ali do bairro. Ele tinha uma câmera de filmagem. Essa pessoa me deu a oportunidade. E aí, me disse, Epa, tá bom, você fala muito. Traz aqui a câmera. Vamos ainda filmar um casamento. E aí, foi assim. Eu filmei o casamento. Fiz os bons planos. Eu fazia empiricamente, porque eu não sabia os nomes dos planos. E aí, epa, tá bom. Mas não vou ainda te pagar, porque senão não tem dinheiro. Você tá aqui, tá achado. Eu disse, Epa, não tem problema. Eu faço isso com amor, não faço isso pelo dinheiro. E foi ali que eu fui fazer. As pessoas, na altura eu vivia no Kazenga, no Mabod. As pessoas começaram a gostar novamente do meu trabalho, que eu já sabia fazer. Então, ali também o nome, e as pessoas conheceram mais o meu trabalho. Comecei a ter mais o trabalho. Ali já tinha um pouco de olho também pelo dinheiro. Já tinha 16 anos. E as pessoas já começaram a pagar. E as pessoas me pagavam. Fui fazendo as coisas, fui fotografando, e filmar os casamentos. Eu sou bom de casamento. Fiz muito casamento na minha vida. Chega já de casamentos, né? Parou. Chega, chega, chega. Há muitos anos que eu não faço mais casamento por maus comportamentos dos noivos. Ah, dos noivos. E depois dali, eu tinha que ter uma posição. Eu disse, não, vou investir mais nessa área de televisão. Fui novamente falar com o meu pai. Eu disse, não, eu quero fazer um curso de câmera, essas todas as coisas. Ele me disse, é pateca. Meu filho, estuda sua engenharia. Estuda só para você ser engenheiro. Esquece dessas coisas. Aqui só temos TPA. Você vai trabalhar onde? Essas pessoas do TPA só se chamam entre eles. Esse show é para essas pessoas mesmo. E a gente não chama. Ele disse, não, eu disse, não, mas ok, num dia, eu sempre quero ter que um dia irmos ter mais televisões, irmos ter um mercado para poder fazer as coisas. Ele disse, não, não faz isso. Eu não te apoio. Ele me disse mesmo assim, não te apoio, isso não tem futuro e você não vai ter futuro com isso, não vai conseguir sobreviver com isso. Faz engenharia e você... A gente já tinha 18 anos, não? 17, 18. Na altura já tinha 18 anos, sim. Eu me lembro que eu já tinha 18 anos. Ok. Quando eu fui falar com ele, eu fui pedir uma opinião. Ele disse, não, não faz isso. Procura ser engenheiro, meu filho, estuda. Esquece essas coisas. E aí eu saí lá, saí na casa do meu pai, eu voltei, onde eu vivia, no meu avô. Eu disse, não, eu vou fazer isso. O que me incentivou... Ah, então tu veste que saí de casa para poder seguir esse... Sim, saí de casa, saí de casa. Ah, ok. E eu fui viver com o meu avô, porque os avôs andavam mais mesmo. E eu me lembro que fui fazer uma formação, primeiro no... Vim a um sul-africano no horizonte de Zingambande. E na altura a formação era 500 dólares. Fui no meu avô. A avô, eu preciso de dinheiro, eu preciso de 500 dólares. É para fazer o que é maior de dinheiro, você é criança. Eu disse, não, preciso, porque eu preciso fazer essa formação. E ela, tá bom. E eu fui no horizonte de Zingambande. Eu vivia no Mabor. No Mabor, para o horizonte de Zingambande, é distante. Era muito distante. E eu não conhecia o horizonte de Zingambande. A minha rota foi Mabor, Golfo 2, onde nós vivíamos. Então, dificilmente, eu chegava à cidade. E a minha cidade, eu não sabia. O horizonte de Zingambande ficava ao lado da Praça da Independência. Porque o nosso primeiro de maio é só no Agostinho Neto e na Praça da Independência. Na altura era parque. Eu não sabia onde ficava o horizonte de Zingambande. Eu vi uma publicidade na TV, eu fui. Ainda passei, fui até no hospital militar. Estava procurando o horizonte de Zingambande, a escola. E aí depois, perguntei no polícia. O polícia me disse, não, a escola fica ali. Já passaste? Ah, tá bom. Não conhecia, fui. Fiz a minha inscrição. Comecei a ter as aulas. E aí, tínhamos um professor, Paulo. Paulo, um sul-africano. E aí, fiz a minha primeira formação no horizonte de Zingambande. Quando eu fiz, depois procurei as pessoas que já estavam no ramo de cinema. Na altura, tinha Assalto em Luanda. era um sucesso. Era um sucesso. Tentei entrar em contato com os produtores que na altura era dito. Não consegui. Tentei falar com o Biju. Também não consegui. E quando vi a publicidade do Rastro de Sangue. Não, Rastro de Sangue não. Rasgate. Peguei o número pela tela. Eu me lembro, nós não tínhamos energia. Estava a assistir. Sim, sim. Não tínhamos energia. Estava a assistir num bar. Não ia assistir num bar de rua. E estávamos a assistir o jogo, no intervalo de jogo para a sua publicidade. Eu corri, peguei o número, peguei o número do produtor, que é o Job. É o Job que me abriu as portas para esse mundo do cinema depois da minha formação. Falei com o Job. Disse, o Job, Job, eu sou teca. Fiz agora a formação de câmera. Quero uma oportunidade para poder exercitar. Disse, tá bom, eu vou ligar para ti, mas vai insistindo. Graças a Deus, o Job hoje já não faz cinema, já não é mais produtor. Mas eu sempre digo que Deus usou o Job para servir de ponte para mim para estar hoje no cinema. Mas graças a Deus. Graças a Deus, o Job me apresentou com uma oito. Uma oito na altura. Tinha o Resgate, o filme, que tinha muito sucesso na altura. e ele estava preparado para ser o segundo filme, que é O Rosto de Sangue. E depois dali, eu conheci pessoas boas. Olha, o mais engraçado, eu vivia na Mabor, com vergonha de dizer às pessoas que eu vivia na Mabor, eu passava todo dia no horizonte de segunda a sexta-feira como se fosse uma pessoa que trabalhava. Passavas o dia como? Tipo, ias lá de manhã, ia de manhã. Das oito até as dezessete. Às dezessete. Às dezessete. Até as dezessete horas. Sim. Depois é que ias em casa. Depois eu ia em casa. O que é que acontecia? Eu passava todo dia no horizonte de Zenga Band. Eu fazia no horizonte de Zenga Band e primeiro de maio. Ok. Qualquer pessoa que me ligava, não, estou aqui no Zenga. Não, estou aqui no primeiro de maio. E ficavas a fazer o que lá? Não fazia nada, só ficava mesmo assim, à espera da oportunidade, numa chamada. E é porque na altura muita gente perderam-se oportunidades. As pessoas que viam na Mabode hoje ainda. Por quê? É distante. Estás andando na Mabode? Ah, está bom. Está fixe. E é, eu tenho amigos. Ninguém te apanha, né? E é, ninguém te apanha. E eu disse, não, essas coisas não podem acontecer comigo. E eu me lembro que havia dias que eu saía a pé da Mabode até primeiro de maio. É distante. Tem que passar a cuca, a cuca, a São Paulo. São Paulo, tinhas que entrar até no Zão de Zingambane. Andei bem. Isso ali foi uma recruta para mim. Foi uma recruta. E eu passava no Zão de Zingambane, talvez, passava todo dia, com fome. Não tinha comida, não tinha nada, né? Não tinha, porque eu saía de casa como se fosse uma pessoa que está aí trabalhar. Eu não queria passar essa imagem das pessoas que eu fiz uma formação de 500 dólares na altura e ficar sem fazer nada. Ah, ok. E é porque na altura tinha pessoas que estavam a fazer curso de informática de 50 dólares, estavam até emprego. E eu tenho primos que fizeram isso. Então não querias passar aquilo do que pagaste 200 dólares e depois paguei 500 dólares. Era 500 dólares, né? 500 dólares no Zingambane. Depois de 500 não conseguiste nada. E qual foi então a oportunidade que abriu as portas? Na verdade, o que me deu a oportunidade era o Job me apresentou no Mauet, o Mauet me deu a oportunidade. Eu me lembro do meu primeiro trabalho que eu fiz com o Mauet. Foi um show que eu fiz o meu com o Mauet, com um calado show na Casa 70. Foi o primeiro trabalho que ele me deu 2.500 quanzas. Sério. Mas também temos que lembrar o ano, né? Sim, sim. Quando era 2.000 e... Eu me lembro que foi 2.000 e... 2.000 e... 2.000 e... Entre 2.000 e 9.000 e 2.000 e 10. Ok. E aquele tempo 10.000 dólares ainda era... 10.000 quanzas ainda era... Sim. Era quando? Era 100 dólares, né? Sim, era 100 dólares. E ele me deu 2.500 quanzas. E era 25 dólares. Eu disse nos 500 menos 25. Falei mesmo assim. Comecei a fazer assim meus cálculos. No 500 menos 25? Menos 25. 25 por época? Para quê? Sim, 500 que eu investi na formação e já consegui lucrar 25 dólares. 25 dólares, ok. E foi assim. Fui no meu avô. Entreguei o dinheiro no meu avô. Alguém não fizeste, ok. Sim, sim. Ele ofereci. Ele falei, pá, ontem não consegui voltar para casa e fiz esse trabalho. O trabalho que eu fiz consegui ganhar isso. Era mesmo em dólar. Era 25 dólares. Ah, ele pagou em dólar mesmo? E, ah, é para ele me dizer, paga táxi. Não sei se o pagamento foi aonde até hoje. É, paga, paga. Ah, ele paga táxi. E, ah, paga táxi. E eu recebi o dinheiro. Entreguei o meu avô. O meu avô falou, epa, tá bom. Sorte, boa sorte. Lá, lá, lá. Dessas todas as coisas ali. E foi assim que nós começamos. Começamos a fazer certos trabalhos. Na altura, nós fazíamos muitas coberturas de muitas atividades. Inclusive, Moda Luanda. Eu me lembro que eu fiz uma cobertura de Moda Luanda. Um prêmio que eu faço nomeada. Sim. Fiz Moda Luanda como câmera. Eu disse, epa, será que um dia também eu posso participar nisso? Nem pensava nisso. Nem pensava. Nem um pouco. Por isso, fiquei muito emocionado quando eu vi o meu filme concorrer no Moda Luanda. Na tua campanha mesmo. Foi pesada. É, por isso. Eu não fiz só a campanha para poder ganhar. Pela consideração que Moda Luanda teve com o meu trabalho. e só concorrer já foi muito... Foi uma avalia para mim. Então, dali, começou o percurso, comecei a conhecer as pessoas. Inclusive, eu conheci o Ale Mamona, uma pessoa que é muito importante para mim. É uma pessoa que da formação do Zingamband, ele me pegou, lapidou o diamante e me fez brilhar. E essa pessoa que teve muita... tem muita importância na minha vida é o Ale. ele me ensinou, me deu a oportunidade de ser câmera porque nós cruzamos num projeto. Ele veio como D.O.P. do projeto e eu fui como o making of. Me contrataram para fazer o making of. eu me lembro uma noite e me disse nesse projeto eu tenho o Ale, o Ale está vindo dos Estados Unidos, e está fixe, e eu tenho o italiano que vai ser o câmera do Ale. e aí você vai ser o making of. O meu entendimento disse, está bom, para mim o mais importante é trabalhar. Eu também. Primeira vez que nos encontramos com o Ale, o Ale começou a fazer algumas perguntas, era já no caminho da viagem, nós já estávamos a viajar para a Guantá Sul, e começamos a conversar com o Ale, e ele disse, está bom, vou apostar em ti, eu vou te ensinar, vou dar oportunidade. É ali que o Ale sugeriu ao Mauet que eu poderia passar o cameraman dele, e o outro que era o câmera para poder passar como o making of, que é o italiano. O italiano ficou o making of. E nós trabalhamos, porque eu já tinha, já conhecia os planos, já estava havendo uma formação do Zingamban, e o professor foi bom, o Paulo, e já tinha algumas práticas também, quem me deu as práticas foi o professor Plex, que foi um dos operadores da Zimbo, depois dali, depois da formação, eu fui a Zimbo, Zimbo estava abrindo, parece que eu tinha dois meses, fui a Zimbo, não me esqueço disso, fui a Zimbo, cheguei na portaria da Zimbo, falei com a insegurança, não quero chegar na recepção da Zimbo, disseram, não, pode te informar aqui, disse, estou a procurar emprego, sou cameraman, fiz isso, isso, e o pós-guardo disseram, tá bom, nesse momento não estamos a recrutar, mas, deixa aqui o teu documento, e vai no SIAC, SIAC, não conhecia a talatona, e para mim tudo estava estranho, só para chegar até Zimbo, me explicaram tanto para chegar até Zimbo, chegar até Zimbo, chegando a Zimbo, vamos dizer, vai no SIAC, vai se inscrever, um dia, porque as pessoas aqui, o Recursos Humanos aqui, vai buscar as pessoas no SIAC, fui até o SIAC, me inscrevi, e me disseram, tá bom, pensei que iam me ligar já dia seguinte, ou depois de um mês, nada, e dali nós viajamos com a equipa do Rostro de Sangue, começamos as filmagens, e praticamente, eu fui rodado naquele filme, a minha escola, foi a minha escola, aprendi muita coisa ali, pratiquei muito ali, também no filme, e depois, o Alan me disse, você desse filme, vou te fazer um diretor de fotografia, ele já perguntava algumas opiniões, e fazia testes, porque na altura, só dominava bem os planos, o movimento, mas ele me dizia, porquê, que vai fazer esse plano, para que serve esse plano, porquê que você tem que fazer essa iluminação, você imagina, nós gravávamos até 22 horas, 23 horas, quando nós chegávamos, não dormíamos, tem que ver os brutos, além de ver os brutos, o Alan me dava uma formação, durante a noite, por isso muita gente dizem que eu sou sombra do Alan Mamona, e foi assim a nossa formação, ele me deu essa formação, no campo, e depois do set, ele me explicava, porque estava aquela cena que nós fizemos, fizemos por causa disso, 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 aquilo, então, você imagina, eu me lembro que nós ficamos assim fora, porque todos nós ali vivemos numa casa, uma altura, ficamos assim fora, me disse, Teca, se for para você filmar aqui, como é que você ia filmar? Eu também, com aquelas minhas noções básicas de iluminação que nós tivemos nos anos em Gambante, eu comecei a explicar, eu disse, não, você tem que fazer isso, e me explicou muita coisa de iluminação, até o foco, eu me lembro, eu aprendi o foco no set, qual é a lógica de foco no set? Fazer o foco, fazer o foco, e só me explicou uma coisa, se você quer focar algo que está aqui perto de ti, gira a anela direta, se quer focar ao infinito, gira a esquerda, eu fiquei com aquela noção, e todos os dias que eu estou à frente de um comando de foco, primeiro me lembro do algo, tem a lógica, depende agora dos comandos, tem comandos que vem já trocado, mas você pode configurar como foquista, e eu acho que cada vez que eu estou à frente para poder focar, sempre me lembro daquela aula do Ale, e foi dali, quando nós começamos, o Ale depois desistiu do projeto porque tinha que voltar dos Estados Unidos, e eu fiquei para poder assumir o projeto, fiquei como D.O.P., por isso o filme vem ali como diretor de fotografia Ale Mamona e o Teca Sala, porque foi mesmo uma formação inclusiva, todas as cenas de perseguição nem o Allen nem o Mauete estavam lá naquelas cenas de pessoas a correr, eu me lembro que o Mauete tinha que vir resolver alguns problemas em Luanda e eu fiquei com a equipe, com a produção, a realizar e a fazer direção de fotografia, e eu fiz aquele filme eu tinha 22 ou 23 anos, e ainda fui muito jovem, muito jovem mesmo, mas acreditei, depois dali o cinema em Angola é um problema, mas continuamos com o Allen, depois o Allen voltou, continuamos, começamos a fazer alguns trabalhos e graças a Deus hoje em dia estamos a continuar a fazer alguns trabalhos e estamos aqui a crescer. E o que é que um diretor de fotografia faz? Para pessoas que não sabem. O que é direção de fotografia? O que é descrição? É uma descrição curta, o que é direção de fotografia? Epá, isso ali, quando nós falamos de direção de fotografia, isso ali, as pessoas ficam meio confusas o que é diretor de fotografia, porque as pessoas que não estão no ramo, quando ouvem direção de fotografia, pensam que a fotografia é seu. Na verdade, nós temos dois tipos de fotografia, quando estamos a falar de fotografia. O que é a fotografia? Fotografia é todo o resultado que nós vimos na nossa tela. A imagem geral que nós vimos, o resultado final que nós vimos nas nossas televisões é que nós chamamos de fotografia. E dentro da fotografia tem alguns elementos que compõem a fotografia. Quando estamos a falar de fotografia, existem dois tipos de fotografia. Fotografia still, que nós estamos acostumados, que nós conhecemos como fotografia, e existe fotografia move. Ok. Isso ali que nós dizemos direção de fotografia ou diretor de fotografia. Mas vamos falar de direção de fotografia. Os elementos que compõem a direção de fotografia. A direção de fotografia é composta por enquadramento, planos, movimento, iluminação. Ok. São os elementos básicos que compõem uma boa ou uma fotografia. Então um diretor de fotografia tem que focar nessas quatro áreas num plano. E por que um operador de câmera da TPA não é diretor de fotografia, mas o de cinema é diretor de fotografia? O TPA só está a operar de câmera? Sim, são duas coisas diferentes. Você pode ser diretor de fotografia e cameraman. Ok. E pode ser também só diretor de fotografia e ter um outro cameraman. Por quê? os brasileiros ou os americanos, os diretores judíopo-americanos não operam câmeras na sua maioria. Porque é uma responsabilidade. Você, como diretor de fotografia, você tem a responsabilidade de... Tens uma responsabilidade visual de tudo que aparece em frente de uma câmera. Ok. A imagem em geral? De toda a imagem. Ou de toda a equipa técnica. Técnica de... maquinista, operador de som, iluminotécnico, todos eles estão na sua responsabilidade. Até o diretor de arte está na tua responsabilidade. Ok. Então, muitos desses diretores de fotografia, para não ficar atrapalhados ou não ficar perdidos, preferem não filmarem, arranjar um outro diretor, um outro operador de câmera, que é só operador de câmera, como os da TPA. A responsabilidade dele é só ouvir fã dele. É só ver se está focado? Sim, sim. É só ver que está focado. Qual é o enquadramento? Quais são os limites do enquadramento que ele tem que ter? Ele não tem iluminação? Não tem iluminação. Ele não quer saber de iluminação. Ele não tem movimento? Não tem movimento. Isso ali é a responsabilidade do operador de câmera. Ok. Então, a televisão, como é uma coisa que menos exigente nessas coisas, mas no cinema é sempre bom ter um câmera. Um operador de câmera. Sim, sim. Tem que ter sempre um operador de câmera porque você vai ficar mais focado. Olha, cinema é uma arte coletiva. Eu sempre digo isso. Enquanto você só está no monitor, vai ver coisas que o operador de câmera não está a ver. Ah, sim. Enquanto você só está no monitor como diretor de fotografia, até no movimento, você vai ter alguma coisa para poder opinar. Sim. Porque o operador de câmera que está ali, está a dar o seu máximo nos enquadramentos como cameraman. E você, como D.O.P., ou como diretor de fotografia, também tem a sua responsabilidade de ver e opinar o que é esse enquadramento que ele está a fazer. Se vai de acordo com o que você quer transmitir ou quer passar ao realizador. Ah, ok. Isso ali... Epá, eu, nos projetos ambiciosos, eu gosto sempre de levar um cameraman. eu sempre gosto de levar cameraman experiente. Eu não dou a minha câmera para qualquer cameraman. Tem que ser alguém de confiança mesmo? Tem que ser alguém de confiança. Tem que ser mesmo alguém de confiança, alguém que eu conheço, que é bom. Porque muitas das vezes você pode pescar e o cameraman pode mexer num tripé e te estraga e mais que você vai ver só depois na pós-produção e já gastou-se milhões para a cena. Então, a irresponsabilidade do cameraman pode prejudicar todo o projeto ou pode prejudicar o diretor de fotografia. Ok. E agora, vamos na pergunta que muitas pessoas querem saber. Ser diretor de fotografia para cinema e publicidade dar dinheiro? Epá, se eu dizer não, vou voltar aqui a mentir o público. Porque o Teca Sala não faz nada na sua vida. Não sou comerciante. Ok. Não trabalho na televisão. Epá, não sou comerciante, não sou taxista, não faço nada se não for audiovisual. cinema ou diretor de fotografia no cinema e na publicidade dá sim. Dá dinheiro. Porque tem pessoas que estão a sobreviver com isso. Dá sim. E eu digo que dá porque eu vivo nisso. Ok. Já. Cai em Angola mesmo? Cai em Angola. Cai em Angola. Eu me digo assim, eu sou meio de Angola. Toda a minha formação foi aqui em Angola. Nunca trabalhei fora de Angola. Ok. Nunca me formei fora de Angola. Ok. Todas as minhas formações são aqui em Angola. todos os meus trabalhos são aqui em Angola. Ok. E aí, então, cinema, cinema dá dinheiro. Apesar que, quando estamos a falar de cinema, em Angola, nós não temos uma indústria cinematográfica. Ok. se acalhar... Mas se não tem indústria, será que dá dinheiro? Sem indústria já dá dinheiro. Ok. E imagina que nós estamos aqui hoje em dia, estamos arranjando os métodos, estamos lá atrás das coisas, junto com os colegas da mesma área, para ver se nós conseguimos fazer uma indústria cinematográfica. Ok. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa luta hoje em dia. Se sem indústria, já conseguimos nos sobreviver, imagina qual é a indústria. É, é verdade. Porque são duas coisas diferentes. Nós fizemos o cinema, eu como diretor de fotografia, no cinema tenho mais liberdade. E eu gosto de fazer cinema porque eu, no cinema, tenho liberdade de tudo que eu preciso. Ok. Já na publicidade, não. Tem que sempre satisfazer um cliente. Tem que satisfazer um cliente. Você nunca vai ser o dono do filme. O dono do filme é o cliente. Ok. Mas como eles são donos do filme, e eles pagam o melhor. Nós estamos ali. Estamos lá. Então, por média, é valeu se falaram quanto você ganha, né? Sim, sim. Mas, assim, vamos falar em publicidade, quanto, mais ou menos, um valor assim, quanto que os diretores de fotografia ganham e quanto é que os diretores de fotografia ganham em cinema, mais ou menos. Só para as pessoas saberem, as pessoas que não sabem. em Angola, se nós falarmos de publicidade, é hoje em dia que a indústria publicitária está a poder depositar algumas confianças nos técnicos angolanos ou nos diretores de fotografia angolanos. Se nós ver, há dois anos, três anos atrás, a maioria dos diretores de fotografia eram portugueses, brasileiros e americanos. Mas, hoje em dia, temos alguns diretores de fotografia que estão a fazer publicidade. Ok. Mas, quando estamos a falar desses portugueses ou dos estrangeiros que vêm em Angola fazer fotografia, eles vêm num trabalho de uma semana. só ficam aqui uma semana. Uma semana. Uma semana. E voltam para os seus países. Ok. Mas estamos a falar em média de um diretor de fotografia que vem para Angola e pagam o bilhete. O bilhete, o hotel. O hotel, tudo. Até comida. Tudo que eles pagam para essas pessoas. Nós estamos a falar de uns gastos de 10 mil dólares. Ok. Tá bom. São umas experiências, são tudo. É pá, tá bom. É pá, nós admitimos porque nós aprendemos com essas pessoas que vêm de fora. Ok. Principalmente eu. Eu só aprendo com aquelas pessoas que vêm trabalhar em Angola. Ok. As suas formas de trabalhar algumas perguntas, algumas pesquisas que nós fizemos e quando nós estamos a ver eles a fazer aquilo que nós temos na prática e na teoria, nós estamos a ver a prática afinal é assim. Então, você vai tentar lhe perguntar, vai te explicar. É pá, vai ter uma explicação de 10 ou 20%. Vai mais no cota Google. É pá, a Google quando explica melhor você consegue fazer útil e agradável com o que? É pá, para você não exercitar no trabalho ali que tem dono, exercita no cinema. Ah, ok. Onde podes mesmo... É, onde você pode fazer tudo. Tens a oportunidade de errar, né? Sim, tens a oportunidade de errar. Porque... nós estamos a falar em 10 mil, em 10, 8 mil, no mínimo, no mínimo são 5 mil dólares para... Para o próprio diretor, ele ganha mais ou menos 5 mil dólares. No mínimo. Os estrangeiros, não os angolanos. Não os angolanos. E os angolanos, por média, não é? Por média, por média, por média eu vou falar... Um valor mais baixo e mais alto. Ah, o mais baixo... E o mais alto. O mais baixo nessa altura está a 150 mil. Ok. Está a 150 mil, porque ainda tem pessoas que não valorizam os D.O.P. Sim, eu falo sempre isso. Tem pessoas, principalmente os produtores executivos, os nossos irmãos angolanos, não conhecem a importância de um diretor de fotografia. Não vamos falar da indústria publicitária. Porque as indústrias publicitárias conhecem o valor do D.O.P. Sabem quanto é que eles investem para um D.O.P. Ok. Já. Mas então, é 150 mil mais cinema? Não. Ou é publicidade também? Também tem as pessoas agora que estão a fazer os pequenos anúncios. Ah, ok, ok. Que já conseguem pagar pelo menos 150, porque nós estamos a meter o pé no mercado. A exigir mesmo. Já, estamos a exigir. E aqui a pouco... Me paga aquele 2.500. Sim, sim. Epa. Aqueles 2.500. De 2.500 com anza para hoje, pelo menos te pagarem 150 mil. Já melhorou muito. Já consegues pagar pelo menos os teus vícios e as suas contas. As suas contas. Esse é o mínimo. Mas o máximo... Eu não consigo definir o máximo porque cada técnico é um técnico. Cada profissional é um profissional. Mas estamos a... Para você ter já um D.O.P. Sênior... Um bom mesmo. Já, cá em Angola... Cá em Angola tens que gastar 500 mil com anzas diária. Diária. A diária. Então, concluindo isso, cinema... Direção de fotografia em Angola já dá dinheiro. Já dá dinheiro. Já tem pessoas... Só o problema mesmo é só cinema, né? Cinema. Eles não veem o valor do... E quanto é que pagam? Quando se pagam... Eu me lembro que cinema... Ou não pagam mesmo em geral? Na maioria dos filmes que eu já fiz que eu tenho alguns nomes nos filmes assinados eu não me lembro num filme angolano recebi 300 mil com anzas. Ok. O filme em todo? Todo filme. Estamos a falar produção de um mês, dois meses, três meses. Enquanto publicidade pode ganhar 500 mil num dia. Num dia. Ok. Não me lembro. Não me lembro. É pá. Os camaradas que estão a me assistir tem ali os produtores tem os realizadores tem amigos pessoas que já me convidaram nos seus projetos. Eu me lembro primeira vez eu recebi um dinheiro num projeto cinematográfico foi num projeto Os Deus das Águas. Foi Angola Argentina uma coprodução. E foste o D.O.P. Não, não fui D.O.P. Foi segundo assistente de câmera. Ah, ok. Segundo assistente. Segundo assistente. Isso aconteceu em 2013 e eu recebi 700 dólares na altura e foi o dinheiro que eu recebi mais alto do cinema. Ok. E depois daquilo aquilo passou vários anos me lembro ano passado foi o ano que eu mais recebi dinheiro pelo cinema. Ok. Imagina, de 2013 a 2020 são sete anos. Mas eu tento nesses sete anos posso ter mais de 20 trabalhos de cinema nacional. Ok. Já. Posso ter mais de 20 trabalhos. mas com tudo isso ano passado participei numa longa Ok. Que o o produtor É esta mesmo que vimos agora, né? Ah, vimos vimos aqui o além do 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 Monaketo Monaketo o o realizador veio o produtor executivo veio Ah, não vou falar ainda do Monaketo porque teve um projeto em 2018 que é a doutrina Ok, ok A doutrina do 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 O foforte veio ele não conhecia mas conheceu os meus trabalhos e conheceu o nome do Teca Sala Ah, não Teca Sala quero trabalhar contigo Tá bom epa, tô aqui e na altura o meu cachê foi 500 dólares cobrava 500 dólares por dia Ok, no cinema mesmo? Sim Em geral Não fazia cinema não cobrava no cinema mas como ele vinha já tava vindo como freelancer das publicidades de algumas produtoras e essas produtoras pagavam 500 dólares por dia Ok E o foforte quando veio falar comigo ele disse Epateca vou te pagar temos que trabalhar 21 dias Epá, tá bom vamos trabalhar 21 dias Epá, como são 21 dias eu não vou lhe fazer 500 dólares mas posso lhe fazer uns 300 dólares por dia e vamos poder trabalhar Epá, pelo menos assim eu vou ter um dinheiro com isso Mas tá bom Ele me perguntou qual é o caixa que tu tens pra me dar Ele disse Não, você é técnico você tem que falar Tá, tá bom Eu cobro 500 dólares por dia mas para o cinema não posso cobrar isso me paga só 50 mil por dia 50 mil por dia Ah não 50 mil por dia vezes 21 vezes 21 estava a dar 1 milhão e 50 mil quantas Ah, disse não não temos esse dinheiro e falei tá bom tens quanto ou não tenho 200 mil para te dar para você poder participar no projeto ele falou assim fofarte eu nunca mais eu estava a produzir a masturbação na altura ele falei fofarte eu nunca mais participei nos filmes nunca mais fiz nunca mais participei nos projetos cinematográficos dos amigos isso foi 2018 foi 2018 foi 2018 sim nunca mais fiz mas vou fazer o seguinte pega os 200 mil que você tem que me pagar acrescenta na produção porque eu acredito que vai ter problemas na produção e vai precisar desse dinheiro e eu lá fui levei a minha iluminação levei a minha maquinaria fui ajudar o outro e essa pessoa hoje em dia tem uma dívida moral comigo se eu precisar hoje eu for farto para participar num projeto meu epá não sei se vai me cobrar ou não tá bem eu acho eu acho isso mas depois daquilo passou dois anos depois devia ter um convite para participar mais numa longa e essa pessoa que eu participei nessa longa eu tinha lhe prometido um dia vou participar do teu filme vou fazer direção de fotografia e eu vou te ajudar isso que aconteceu com o Mananqueto mas foi antes de fazer o Mananqueto? foi muito antes essa conversa foi 3 anos antes antes de vocês começarem a filmar antes de nós começar a filmar então nós tínhamos eu tinha uma dívida dele eu prometi ele que ia realizar um filme ou ia fotografar e prometeste prometeste porquê? porque eu eu não sou não gosto só de criticar quando você está a criticar tem que trazer soluções para os outros ah criticaste um filme dele critiquei todos os filmes dele que estavam no Youtube ele tinha tinha marcas do passado tinha uns 3 ou 4 cortes no Youtube eu falei mano teus filmes ainda não estão bem ainda não estou a fazer bons filmes tens muitos problemas tens que resolver muitos problemas mas com isso eu vou te ajudar na próxima longa ou quando um dia pensares fazer uma longa podes falar comigo ok e aí nós ficamos ele veio quando estava produzindo a doutrina depois veio até que está bom vamos fazer uma cena criamos uma um grupo de 5 amigos onde tinha um realizador um diretor de fotografia um produtor um produtor executivo e um maquinista não maquinista não um caracterizador ok chamamos as pessoas tá bom começamos a escrever uma arqueta ok escrevemos também através do filme participando na ideia na ideia ok e aí começamos a a constituir a ideia do monanqueto depois epa a produtora executiva a pessoa que era como produtora executiva desistiu do grupo e nós todos também nos desfizemos mas o diretor do monanqueto continuou satã continuou com o monanqueto desenvolveu mais o filme que nós estávamos a começar e depois chamou empateca toda aquela ideia que nós tínhamos um dia para poder fazer e aí é mais é para conseguir algum financiamento conseguir algumas cenas para nós poder realizar o filme eu disse tá bom ouvi que tinha já financiamento tinha um dinheiro e falei tá bom hoje em dia já tenho um compromisso com uma certa empresa já tenho um boss já tenho um patrão que paga minhas contas então temos que ver como é que nós podemos gerir isso que se eu posso trabalhar nos finais de semana sábado e domingo e quando eu tenho uma produção então a minha produção é prioridade para eu poder dar a quem me paga as contas do que estar disponível para a empresa né e foi lá mostrou o Guinhão gostei do Guinhão começamos a trabalhar ele falou metemos umas ele chamou alguns produtores o produtor executivo era o Silvio Nascimento ou Silvio Nascimento e tinha produtoras daqui do set que estavam trabalhando e queriam já gravar duas semanas eu disse não, não, não isso não funciona assim só tem não podemos fazer filme assim se for para nós fazer filme temos que nos preparar temos que fazer reperagens ele queria só ir lá filmar eu falei não, temos que fazer reperagem temos que preparar bem o filme ficamos mais dois meses só com Guinhão há dois meses de pré-produção de pré-produção sim só pré-produção só ficamos dois meses de pré-produção mas era tocar no Guinhão todos os sábados todos os sábados nós nos reuníamos ok e reperagens fizemos mais de duas vezes reperagens da mesma aldeia ok porque eu conhecia eu conhecia a aldeia onde nós filmamos ele tinha a ideia de uma outra aldeia ele falou não, naquela aldeia como eu conheço o filme como eu já li o Guinhão eu acho que eu consigo trabalhar ou te oferecer a melhor fotografia numa certa aldeia nós saímos de Luanda e onde nós fomos tínhamos dificuldade quando chove você não consegue entrar com carro até chegar na aldeia nós tínhamos que levar equipamento sim tínhamos que levar equipamento nas mãos e andar a pé dois quilômetros três quilômetros a pé mas fomos lá mas fomos lá ele gostou a equipe também gostaram porque nós ali tínhamos tudo tínhamos tudo em termos de produção em termos de produção em termos de sete ok tinha luzes tinha não tinha tudo tinha tudo mas é só você saber que é uma aldeia uma aldeia que as pessoas dormem 18 horas e é então então não tem nada não tem energia não tem luz não tem energia fica tudo escuro fica tudo escuro tudo escuro nós fomos lá falamos com soba ficamos ali sabe o que? como é que nós dormíamos? fazíamos acampamento nas tendas e é mas tudo isso é por causa do cinema acampávamos nas tendas sim acampávamos nas tendas banhávamos no rio banhávamos no rio 5 horas todos os mesmos atores todos no rio todos no rio graças a Deus nossos atores foram humildes o suficiente sim porque é pá tomar banho no rio é pá foi divertido foi divertido mas é pá se fossem outros atores não poderiam se fossem algumas estrelas iam dizer porque não eu tenho que ficar no hotel mas todos ficaram ali conosco com os mosquitos tem uma coisa no em cacheto quando você mergulha e quando ter a cabeça em cima fora d'água vem um mosquito que te peca ela te peca logo 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 ela tem muitos mosquitos mas nós conseguimos viver nessas condições tudo isso é moda a arte não fizemos isso pelo dinheiro mas eu tive uma promessa de dinheiro ele prometeu ter uma promessa de dinheiro sim sim prometeu uma promessa de dinheiro e ele falou de um cachê é pá eu disse tá bom o cachê tá bom vamos fazer isso é arte e vamos fazer tudo pela arte ok fizemos pela arte apesar que não recebi também o dinheiro para pagar dívidas mas eu acredito que brevemente não brevemente eu digo assim eu digo assim as pessoas eu não faço cinema para ganhar dinheiro ainda hoje vamos fazer cinema para nós construir uma indústria ok enquanto que não temos indústria podem te pagar um milhão não compensa para um diretor de fotografia para um técnico de cinema o esforço e o trabalho a dedicação só de saber todos os sábados a gente está lá e aí chegou uma altura que tudo estava a apertar eu consegui deixar o meu emprego durante uma semana ah quando que estivesse sim eu tinha que falar com o meu você disse não vou ter que ajudar falei mesmo que o filme é meu o filme é nosso porque o Mananquete não foi só o filme do satã foi um filme nosso com a nossa responsabilidade nós tínhamos que dar tudo o máximo porque eu também já tinha já tinha já estava assim no mercado por muito tempo sem fazer uma longa ok ok e aí fiquei parece dois depois da doutrina fiquei mais dois anos sem fazer uma longa já estava sentindo sede de fazer mais uma longa aquela fotografia as publicidades já estavam a limitar um bocadinho já estava já estava porque o cinema é o que? cinema não temos tudo não vais ter uma equipe tão grande de produção não vais ter um foquista não vais ter um foquista às vezes um maquinista não vais ter maquinista talvez vais levar uma câmera que quando abre o solo das 12 a câmera aquece então se ficam mais uns 30 minutos as coisas que na publicidade não podiam acontecer e como é que então conseguimos produzir quando consegues produzir assim no Mananquete a fotografia está muito boa como é que conseguiste produzir esses resultados com essas limitações todas? primeiramente eu vou poder vou poder dizer e sempre vou dizer essas coisas nós fomos uma equipa que tivemos unidos ok já toda produção de cinema nacional tem seus problemas se vocês não forem unidos não vão terminar o filme se vocês não forem unidos vão se espalhar com os problemas ok graças a Deus que nós fizemos uma boa preparação uma boa pré-produção o sucesso do Mananquete não está na produção está na pré-produção ok a maioria dos problemas que nós estávamos a viver no Mananquete nós já tínhamos prevê isso ok e nós sempre estávamos a dizer tá bom esse é o plano A e o plano B C e A e tinha certas coisas que nós tínhamos que ter plano D para poder dar certo mesmo em termos das cenas nós temos muitas cenas tá bom o guião diz isso o guionista diz isso mas na realidade isso não vai acontecer mas é possível nós ficamos três dias numa província lá onde nós estávamos a gravar que o gerador do nada não estava a fazer cinco minutos de resistência de resistência ligava e desligava ligava e desligava ligava e desligava ok três dias ok plano B plano C mesmo nos geradores nós levamos plano B mesmo nos técnicos mesmo nas atrizes nas atrizes sim mas plano B atrizes de qual sentido tipo se alguém não vem ia e isso aconteceu a atriz principal do Monanqueto não seria a atriz principal ok a atriz principal do Monanqueto que seria a Monanqueto no dia da gravação não apareceu ok estão a ouvir exclusivamente aqui no podcast sim sim ela não apareceu não mas isso é algo acho que é bom as pessoas ouvirem porque é algo que acontece muito no cinema nacional e a estrela garantiu ensaiou fez tudo ensaiou com a atriz principal e eu sempre estava dizendo no realizador e na equipa técnica é sempre bom ter o plano B e nós tivemos plano B que é a grande atriz que nós temos hoje no Monanqueto e a atriz principal a atriz principal ela foi uma figurante viajou consciente que eu como estou a viajar assim vou ser uma figurante ok nós gravamos as primeiras cenas que não tinha a atriz principal dois dias no primeiro dia gravamos no segundo dia ela vai vir amanhã tá bom então vamos aproveitar outras cenas que ela não faz parte aproveitamos no segundo dia no terceiro dia não estava aparecendo não estava aparecendo já montamos tudo cenário tudo montado você fez da estrela e a 21h nós tínhamos que sair da aldeia para ele buscar não sei onde onde ela vivia tá bom se ele avisasse a produção cedo a produção podia arranjar soluções pediu para ele buscar em 21h 21h porque nós tínhamos e você estava na aldeia nós estávamos na aldeia todos nós e estávamos ali com mais de 50 em Luanda para levar lá na aldeia aldeia era onde mesmo era aldeia de Xala ainda era Luanda não é Bengo é fora de Luanda é no Bengo Caxito ah em Caxito ok e você deixa Caxito tens que andar mais uns 4 ou 5 quilômetros naquelas aldeias ainda tínhamos problema direito para você falar tens que subir numa montanha e a atriz atriz epá se fez da estrela ah tenho que vir buscar 21h depois de 3 dias que nós estávamos lá na aldeia a gravar depois com ela só podíamos gravar nas terças epá ela só estava disponível até as quinta nas terças terças, quintas, sábado sábado não um sábado sim um sábado não plano bem funcionou eu acredito se fosse só com aquela estrela se acalhar até hoje o monarquete não podia sair talvez íamos desistir a equipa também ia ficar desmotivada ia ficar desmotivada ia ficar muito desmotivada mano não tinha como mas graças a Deus com os nossos planos B conseguimos uma estrela que nós agora vamos apostar estamos a apostar nela e acreditamos que um dia vamos lucrar desse nosso investimento cinema nacional é seu investimento nada de promessas de grande dinheiro o dinheiro que eu recebi eu fiz uma corta me lembro em dezembro aquilo que eu chamo de bônus um bônus de dezembro que eu não contava a de uma corta a de uma corta primeira corta que eu participei e recebi dinheiro é do Paulo e da Alessio ah ok Paulo ligou pra mim apresentou o projeto e eu gostei do projeto o filme também estreou há pouco tempo numa plataforma da DSTV no Showmax Showmax no final estreou há pouco tempo gostei da ideia dele fizemos e o Paulo me pagou é a primeira vez que recebes dinheiro numa corta-metragem numa corta-metragem lhe pedi 300 mil Kwanza disse pra tá bom Paulo epá tá bom porque eu tenho tinha mais relações com o irmão menor do Paulo então em consideração tá bom vamos filmar dois dias epá dois dias tá bom é cinema corta já tá dá promessa de dinheiro que outros não dão dá Paulo me disse nada até que a S&T também não tem é tá bom dá deu eu me lembro que ele me pagou 195 mil mas superou muitos filmes de grande sucesso no mercado nacional que eu só fui trabalhar dois dias só filmaram dois dias só filmamos dois dias a corta e a mãe recebi e a produção dele tava e eu eu acho que é nisso que eu aconselho as pessoas em vez de fazer uma longa faz uma corta o Paulo fez uma corta de dois dias organizou bem a sua produção saímos daqui até na Mochima onde nós gravamos o filme pagou o hotel para as pessoas e para a equipa toda para toda a equipa ok ok tá tá vendo ok ok quer dizer que as condições estão a melhorar né sim eu sempre digo assim o cinema aqui há dois anos não vai ser mais o mesmo cinema sim em 2021 de 2020 para 2021 só não vivemos grandes coisas no cinema nacional por causa da crise da pandemia da pandemia que nós vivemos ok depois disso depois da pandemia nós vamos viver um momento diferente no cinema nacional você vai me depagar é quanto é é para eu poder participar nisso dois milhões dois milhões e quinhentos dois milhões e as pessoas vão pagar porque as pessoas valorizam muito valorizam o trabalho já já estão a valorizar o filme que eu hoje em dia posso mostrar como cartão de visita é o filme mais recente que eu tenho não o mais recente é a longa é o monaqueto ok a curta a curta é esse do Paulo esse do Paulo o segredo da aldeia então são esses dois filmes que eu tenho mais recente ok mas acho mas acho que também é importante nós sublinhar né que acho que te ajudou mesmo muito a ser mais respeitado nesta área do cinema né e valorizado acho que é o teu percurso um bocadinho publicitário começaste a fazer publicidade acho que agora vamos ver só uma 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 tua publicidade né esta aqui que fizeste para então camba me que é meu camba sabes que eu sou o teu melhor camba né não eu é que sou o teu melhor camba só te faço coisas fixas faz e sim mas já vais ver como é que te vou ganhar com camba atrás camba e agora tenho uma pergunta para ti sim duas perguntas até duas perguntas a primeira tu fizeste um comentário muito polémico né que disseste que o cinema nacional não tem fotografia é isso que falaste não é o que que falaste não calma calma deixa eu fazer a pergunta faz que o cinema nacional não tem fotografia a maioria dos filmes nacionais não tem fotografia não tem fotografia e nós vendo essa publicidade da fotografia está mesmo muito boa está muito boa está para ver que é algo mesmo muito profissional né seria bom que o nosso cinema quase todos os nossos filmes de cinema fossem assim assim podíamos ir já a nível de Hollywood e a primeira pergunta é por que que falaste que o cinema não tem o cinema nacional não tem fotografia e quais são as grandes diferenças que tem de cinema e publicidade e por que é que consegues produzir esse resultado assim publicidade e cinema não tanto porque por lógica de Hollywood o cinema são mais bonitos do que do que as publicidades né por lógica são dois mundos diferentes quando estamos a falar de Hollywood Hollywood já tem uma indústria muitos anos atrás e Angola não tem indústria cinema e essas diferenças que nós conseguimos notar conseguimos viver nas nossas publicidades e no nosso mercado publicidade e cinema é simples as pessoas que fazem que fazem publicidade além de ter dinheiro são organizados ok e as pessoas que fazem cinema na sua maioria não são organizados então o fator não é só o dinheiro o fator não é só o dinheiro é saber é ser organizado e valorizar o técnico ok porque tem pessoas que tem dinheiro não sabe valorizar o técnico não conhece a importância do técnico tem pessoas no cinema nacional que não sabem o que eles estão fazendo no cinema nacional sim tem essas pessoas ok de perguntar qual a importância de um diretor de fotografia o porquê que você tem que ter um diretor de fotografia no teu projeto ok muitos não conseguem dar uma resposta assim não conseguem dar essa resposta porque são orgulhosos não querem chegar às pessoas para poderem perguntar fez o teatro acha que é um bom ator fez um filme conseguiu uma câmera filmou é para ter um resultado pela história pela interpretação pelo isso se acha também que é um realizador e se acha que ele já é um cineasta sim sem passar por escola sem passar por escola muitas coisas não é se passar a escola muitas coisas a escola mesmo a escola de vida também de aprender de aprender é extremamente importante pode ser também a escola o Ale Mamona fala muito da universidade de Youtube de Youtube sim nem sempre é estudar sim nós temos que ser humildes mesmo com isso eu aprendi com o Ale Mamona e tem certas coisas que eu aprendi com o Ale Mamona que se fosse na universidade eu poderia praticar aquilo depois de 4 ou 5 anos mas eu aprendi no mesmo dia ok e eu acho que o cinema e a publicidade enquanto que nós não nos organizamos não nos unimos vamos ter sempre os problemas você pode ter dinheiro achas que no cinema nacional nunca teve dinheiro mas teve dinheiro tem a certeza que não não sei eu sei que teve um tempo que acho que no tempo da Maria João Ganga a Maria João Ganga aqueles filmes que ela fez o Cidade Vazia só que também era quase estilo publicidade que era técnicos eram todos estrangeiros mas tinha o mesmo orçamento tinha o mesmo orçamento tinha o mesmo orçamento outros filmes não sei não mesmo aqui na nossa na nova geração tem pessoas que já receberam dinheiro pelo governo o senhor é muito grande é pá não vamos falar quando estamos a falar do orçamento o grande estamos a falar do que? a nível nacional se tiverem 100 mil dólares 200, 300 mil dólares você consegue fazer uma produção ok 100 mil dólares não vamos falar da Maria João Ganga não vamos falar da Maria João Ganga porque se a Cali ele recebeu milhões que eu não conheço os orçamentos dos filmes dela mas é também uma questão que nós temos que ir buscar se por que ela naquela altura conseguia e hoje não estamos a conseguir por que também são coisas que nós temos que descobrir tentar descobrir beber um pouco da mais velha ok porque ela conseguiu trouxe os estrangeiros produziram o filme o por que que hoje não temos isso será que não tem nenhum sinistro que já recebeu um milhão de quantas um milhão de dólares 500 mil 500 mil dólares 200 mil dólares se nós irmos atrás das coisas e as coisas não forem assim à vista nós vamos encontrar o nome de muitos colegas ok que talvez receberam podem não receber muito mas talvez receberam uns 200 300 mil dólares e não conseguiram produzir porque nós mesmos também é que nos fechamos as portas imagina o o Casimiro investe em mim epa numa forma de testar me dão um milhão de quantas teca produz uma curta de dois minutos e eu pego um milhão como ainda tem muitos problemas de pagar renda tem um problema de almoçar em condições sim isso é o cinema isso é a realidade do cinema nacional tem muita gente se receberem dinheiro nesse momento suponhamos só epa uns 40 uns 100 milhões 100 milhões 100 milhões é muito 50 milhões 50 milhões de quase ainda vai querer resolver seus problemas com o orçamento do projeto epa quero andar com um carro em vez de eu comprar um carro para produzir vou comprar um carro para ir nas reuniões cinematográficas um carro de luz de luxo estás a ver? epa vou ser mais humilde tá bom estou sem carro mas tenho 50 mil dólares tá bom vou gastar 5 mil para agilizar a produção não em comprar um carro para vaidade um carro para estudar sim para agilizar mesmo as questões de produção e tem muita gente que se atrapalha recebeu dinheiro hoje tem guião escrito nunca fez a revisão do guião quero gravar e é porque já tem dinheiro só porque tem dinheiro já que é esse aqui é a má organização cinema não tem pré-produção não tem pré-produção como vocês fizeram mesmo no Mananquete cinema tem uma coisa cinema já foi inventada há muitos anos atrás se você não se preparar bem está a se preparar para uma derrota ok se você fizer uma boa pré-produção está a se preparar para um sucesso o Mananquete não teve grandes dinheiros mas já que tivemos uma boa pré-produção por isso nós temos esses resultados finais ok e a maioria das cenas noturnas do Mananquete como eu já estava prevendo nas soluções do plano B iluminamos com um ou dois quinos o filme todo duas luzes duas luzes por isso você vai ver no filme nós temos muitas luzes de candeiros de cenário de fogo isso foi uma escolha orçamental não artística nós temos que saber da nossa realidade eu conheço o cinema nacional você pode me falar hoje em dia epa Teca eu tenho aqui esse filme vamos realizar em sete dias eu vou te falar estica esse filme para dez dias porque sempre vai acontecer uma coisa sempre vai acontecer imprevistos imprevistos e eu quando quando fui no set no primeiro dia em que eu estive no set eu falei com o diretor de arte o Fernando Fernando me arranja os candeiros porque vai ser necessário iluminar o cenário com os candeiros ok ah porque nas cenas noturnas vai fala com seus assistentes para irem atrás das lenhas não pode faltar petróleo para queimar fazer fogo para fazer fogo temos as backlight que eu fiz a maioria das backlight era com fogo era com fogo era com fogo porque quando o gerador deu o boom o gerador que nós o fogo era sim nós fomos buscar o segundo gerador que só tinha capacidade de 2.9 capas ou kilowatt uma luz é quase já 200 por isso eu não usei as luzes quentes porque se eu usasse uma luz de 1000 quente já não dava jeito matava eu tenho cenas que eu filmei com lanterna lanterna ah que eu já sei sim lanterna mesmo fiz um back fiz um ponto de luz mas você não vai perceber aqueles são técnicos por isso eu digo que no cinema nós conseguimos exercitar e nós aconteceu assim aconteceu e o quando o Kisola comecei a lhe pedir as coisas Kisola o candee o fogo o fumo porque nós eu falei nas pessoas vamos ficar todos atentos as cenas noturnas são as cenas que obrigam muita atenção precisa de muita iluminação muita iluminação mesmo até a atenção do pessoal quem sabe que está cansado não consegue transmitir uma energia positiva sai do set vai descansar isso é e a todos os técnicos a todos a todos ok nós fomos as três pessoas da linha de frente que nós aguentamos 24 horas descansávamos às cinco esperávamos o sol das oito mas a produtora que nós tínhamos ela como não dormia então descansá às cinco às seis estávamos a acordar para irem todos no rio porque sete horas tem que tomar pequeno almoço oito horas tem que começar a preparar o set ok e nós temos que aproveitar a luz do sol mas vocês fizeram corrido tipo sete dez dias ou foi cinco dias separados tipo uma semana filma três dias aquilo aquilo que tinha um momento que nós ficamos dez dias e nesses dez dias nós ficamos ali corrido só filmar ali filmamos mais de setenta por cento do filme nesses dois dias esse de três dias foi já para nós poder fechar o filme o final de semana falta isso então vamos queimar nesse final de semana fizemos isso vamos ver o guião o que nós temos planilha abrimos o guião planificávamos lá no mato no meio do nada sem luz sem luz nós ficamos dois dias sem luz porque tínhamos problema de gerador nem estava ligado nada nem estava ligado mas usaram os fogos usaram os fogos para não ter o resultado acho que aquela atriz nem aguentava essas talvez não talvez não sei não sei o satan eu acredito ele foi comprando umas lâmpadas essas lâmpadas caseiras mas acendem com um powerbanker até umas luzes que você vê no filme sabe essa que é a luz da lua é um powerbanker que nós medemos ali e iluminou aquilo são as técnicas que nós usamos isso tudo ali sirve de nós todos nós ali como se fosse uma aula ajuda mesmo a ser versátil low budget mais conseguimos acho que também ajuda um bocadinho mais nas publicidades então nos conta um bocadinho esse teu percurso nessa área publicitária como é que entraste nessa área e porque tem tão poucos angolanos que são diretores de fotografia e mesmo em geral em publicidades sempre foi um sonho trabalhei em grande indústria só não sabia qual é a indústria eu pensava que cinema era a indústria certa se você vê onde eu saí dos casamentos saí da reportagem dos dos óbitos aniversários quando entrei no cinema eu disse uau aqui é outra coisa aqui é outro mundo aqui já é mas depois fiquei cada vez mais ambicioso eu me lembro que eu tive um convite em 2014 na Mayanga para mim fazer uma produtora já fechou já fechou tive um convite para poder fazer algumas entrevistas fala povo fala povo e a partir daquele dia que eu fiz fala povo a produtora e o diretor gostaram de mim o o diretor o realizador gostou de mim e me deu umas propostas para eu poder trabalhar como o making of dos projetos da Mayanga dali eu comecei a fazer os making of da Mayanga comecei a filmar os castings junto com na altura era Felipe Petrolinho que estava a realizar os castings e eu filmava e o que eu a pessoa que eu encontrei na publicidade que já tinha muitos anos era o Adilson Barcelari ok e aí encontrei Adilson Barcelari como câmera na Mayanga tinha alguns diretores de fotografia que vinham às vezes o Adilson fazia e ali eu comecei a ter uma paixão enorme quando eu participava no como making of dessas publicidades disse para um dia também vou ter que fotografar uma publicidade sempre foi um sonho mas fiquei fiquei pela Mayanga três meses como freelancer depois a Mayanga fechou e me lembro que eu fiz um trabalho pela Mayanga conexões é um programa foi um programa conexão Angola Brasil conexão Angola Brasil foi um programa que eu fiz fui câmera lá nesse programa com um dos realizadores brasileiros que era acho que o João o João gostou também a minha forma de filmar disse até que vem vamos filmar e eu fiquei com esse programa fiquei um mês e pouco depois desse programa Mayanga fechou quando Mayanga fechou eu voltei nas casas a minha casa preferida era cinema e fui fazendo cinema mas sempre com aquele sonho de que quero participar na indústria cinematográfica e eu eu acreditava que um dia se a Mayanga continuasse eu poderia ser queria falar com o diretor pelo menos para ser o segundo assistente do Adelson porque Adelson já tinha um assistente de câmera e eu queria ser pelo menos o segundo assistente de câmera do Adelson por quê? por uma razão cada vez que eu participasse numa gravação eu aprendia uma coisa na altura a Mayanga já tinha a F5 uma Sony F5 e eu queria sempre aprender mais com as câmeras inclusive nos tempos de livro eu fui sempre no Adelson a minha formação foi a dedicação que eu fui nos mestres ok sim roubar um bocadinho aprender aprender mesmo com os mestres dedicar mesmo meus tempos aos mestres não tenho nada a fazer então tá bom vou na Mayanga vou encontrar Adelson Adelson pode calar a boca dele pode fazer tudo sempre vou lhe fazer uma pergunta ele vai me responder e eu vou poder beneficiar alguma coisa ok eu sempre fui assim sempre fui atrás dos mestres ok já então mesmo se rejeitam já tem mestres também que já me rejeitaram não vou falar com os seus nomes mas tem aqui mestres alguns provavelmente podem rejeitar sim que me rejeitaram ok tem mestres que me rejeitaram não é normal então já tive mestres que me rejeitaram sim não não me rejeitaram também e eu eu me lembro eu me lembro uma pessoa que hoje epa hoje em dia falamos muito na altura ele teve grande sucesso com a única filha do hoje Biju ah o Biju sim eu fui atrás do Biju também eu já tinha roxo de sangue já tinha uma experiência do roxo de sangue fui com o Biju epa alguém me apresentou porque o Biju era vizinho da minha irmã ah esse é meu irmão ah é você até com a sala ah ah é não mas você ainda não está no meu nível você fica só mesmo ali com aqueles mas graças a Deus hoje em dia temos uma boa relação e eu sempre fui atrás dessas pessoas ok a pessoa pode ser o que é mas aprendizou alguma coisa sim eu já tinha muitos anos de câmera mas num dia que eu trabalhei com o Dito aprendi uma coisa de câmera ok porque Dito é um excelente câmera mesmo ah ok pela experiência do Dito o realizador de Assalto em Luanda Assalto em Luanda o melhor filme de ação o filme mais famoso em Angola o filme mais popular e o melhor filme de ação o melhor realizador de ação em Angola sem dúvidas sem sombra de dúvida é Henrique Narciso Dito é o Dito ok apesar de pisar ação mesmo ação é com Dito e eu aprendi uma coisa com Dito e eu lhe perguntei Cota por que você faz isso disse não Tega ele era cameraman da televisão mas para a televisão já era um bom câmera e ele fez sucesso com os filmes de ação não é só o Dito não é só o Assalto em Luanda que as pessoas conhecem o Dito o Dito veio de 113 ah ok já ele não foi realizador mas ele participou no FIO e ele fez excelentes planos Dito 113 é um filme estrangeiro é angolano é um filme angolano da ação também é da ação se não me engano é um filme é o filme do Walter Tomás ok já se a mente não me engana ok eu aprendi com essa pessoa fui trabalhar com Tontão aprendi uma coisa ok já mas são as pessoas que eu fui batendo mesmo as portas ok eu fui atrás de todas as pessoas que eu sabia que eu poderia beneficiar alguma coisa ok mas depois como é que entraste para a publicidade para a publicidade para mim poder entrar na publicidade para mim entrar na publicidade eu me lembro que quem me meteu na publicidade é o Alen nós fizemos uma publicidade do Porto de Luana com o Oscar Geo depois de eu fazer depois de eu eu fui assistente eu fui o câmera o Alen foi diretor de fotografia e eu fiz depois dali o Oscar Geo e achou algum interesse em mim fiquei no Oscar Geo OGP OGP que é a empresa fiquei lá como freelancer e fui fazendo as coisas fomos fazendo as publicidades o Language Center a minha primeira publicidade mas não era numa indústria tão grande como essas indústrias que eu faço parte de hoje a indústria do Oscar Geo é só o mesmo do Oscar Geo é um spot mais acessível não tem muita exigência porque essas publicidades até na indústria eles não chamam anúncio eles não chamam porque eles chamam eles chamam filmes são chamam filmes porque é algo também que eu aprendi que é novo eu também sou publicidade mas eles chamam filmes porque chamam filmes porque é uma linguagem mesmo de cinema filme não é não é só mostrar vender eu tenho que contar uma história mais ou menos eu participei naquele primeiro filme fui conhecendo as pessoas conheci o o Ciro o Ciro que é diretor de uma agência essa pessoa foi me dando alguns trabalhos e eu me lembro que ele ligou pra mim primeira vez ela está em contato com uma publicidade publicidade séria uma indústria cinematográfica uma indústria publicitária ali eu já encontrei os mestres aí tinha o mesmo orçamento tinha orçamento era da Pumangol com Yanic foi a minha primeira vez o Ciro ligou pra mim pra eu poder fazer making of porque muita gente só me chamava pra fazer making of o Ciro ligou pra mim pra fazer o making of fui lá pra fazer o making of o segundo câmera não apareceu o câmera com o realizador pra eu poder fazer a segunda câmera ok desculpa fiz a segunda câmera antes de eu fazer a segunda câmera já tinha encontrado um câmera ali expediente ok que já tava no mundo da publicidade há anos que já vinha com todas as publicidades do Ciro todas as publicidades ele falei humildemente é pra uma cota eu também quero oportunidade será que um dia não podes me dar sua oportunidade pra ser pelo menos o teu assistente não eu já tenho assistente já trabalho com assistente já estamos acostumados já estamos isso tá bom continuei e e eu é pra deixei fui ali sempre tive essa paixão na altura tinha uma febre dos drones e eu fui um dos operadores do drone na altura e o que mais me dava dinheiro era operar o drone ok então as pessoas ligavam tem pessoas até hoje que me conhecem como operador de drone e as pessoas ligavam mais pra operar o drone em 2018 é que eu entrei na indústria séria de publicidade ok foi em 2018 pela Nain Filme é que eu comecei ok quando eu entrei na Nain era faz tudo e o bolso sabia que eu filmava eu já tinha masturbação já tinha muitos vídeos tinha alguns trabalhos que eu tinha já fazia fazia drone fazia tudo e achou que essa pessoa que era um filmmaker bom na sua empresa ele queria apostar apostava mais como realizador eu disse não meu foco não é realização fotografia qualquer pessoa pode contar uma história qualquer pessoa pode realizar não importa as condições que ele vai realizar não importa o filme que ele pode mas ele realiza é para os realizadores que não vão acordar essa tua opinião os realizadores que estão a ouvir qualquer pessoa não sei se vão acordar qualquer pessoa ou só assim tem um um cozinheiro francês se a mente não me engano ele diz assim qualquer pessoa pode cozinhar qualquer pessoa pode ter toques mágico da cozinha é a mesma coisa que eu digo para a realização nós antigamente nós sentávamos de volta nossos avó e nossos avó contavam uma história do princípio ao fim eram realizadores porque eles contavam uma história é ali que eu digo qualquer pessoa pode realizar independentemente das técnicas desde que ele consegue contar uma história ele consegue realizar mas fotografia não é qualquer um que pode fazer a fotografia porque tem uma responsabilidade enorme e no mercado tinha sede de realizadores tinha muitos realizadores até agora ainda tem tinha muitos realizadores e não tínhamos de opinião eu falei eu falei assim eu não quero não é porque não quero se aparecer trabalho para eu poder fazer como realizador com pouca experiência que eu tenho o segredo é me preparar vou levar o guião vou entender bem a história o filme sempre pesquisar com as pessoas mais experientes e eu vou fazer mas o meu foco principal é a direção de fotografia ok eu estou aqui para poder fazer direção de fotografia ele me disse é muita responsabilidade direção de fotografia ele achou que é mais responsabilidade do que ser realizador sim ok eu disse tá bom ele me disse a pataboteca vamos trabalhar vai chegar uma certa altura vai poder pagar uma formação para ti para poder fazer direção de fotografia mas com isso vou te pôr sempre nas publicidades para você ir ver ele disse vou contratar sempre os bons ok para você ver como é que os bons fazem e eu vou pagar um making of você não vai lá no set porque eu vou bater claquete vou realizar vou fazer isso não você vai só lá ver como é que os bons fazem essa foi a minha escola para a publicidade ok foi mesmo só assistia sim só assistia não era assistente não era assistente de nada e as pessoas não entendiam o que eu fazia no set ok talvez só apontava os teques válidos ok apontava as vezes mas não pegava nada não pegava nada não pegava nada ok ele me disse assim Teca eu vou pagar um gajo para começar a fazer making of para você começar a ver como é que ele fotografou ok se você ver nos making of dos 2019 e 2018 18 e 19 da Naime você vai me ver como um paraquedista só ir lá olhar mesmo porque eu estava aprendendo a roubar os segredos as pessoas não sabiam as pessoas não sabiam primeira vez que eu tive uma oportunidade de fotografar um filme foi um filme da Ine Ineia toda a pessoa que vinha ficaram assim quem vai fazer direção de fotografia Teca como assim Teca Teca já é diretor de fotografia como assim Além disso quando eu é para nós graças a Deus nós temos alguns equipamentos eu estava vendo como é que os outros faziam e eu vinha praticar montava as cenárias praticava com os filmes curtos que nós tínhamos internos praticava com documentários com alguns filmes institucionais as técnicas como é que eles montam como é que eles não fazem com algum equipamento pequeno as pessoas algumas pessoas que me acompanhavam algumas pessoas que já conheciam o meu historial no cinema é que foram acreditar no que eu como diretor de fotografia muita gente só acreditaram eu como diretor de fotografia depois de três filmes ok mas esse é mais as pessoas dentro do mundo da publicidade do mundo da publicidade ok eu me lembro eu fiz um trabalho e o Diogo disse Teca vai ser um DOP no mercado nacional e vai superar muitos DOP que nós temos citou até o nome de pessoas sim ele citou ok ele disse esse rapaz vai ser na altura disse que ele não conhecia o meu nome disse esse rapaz vai ser isso ok e não pensa que eu folguei não pensa também que eu sou daqueles trabalhos que eu fui ver não eu como já conhecia alguns diretor de fotografia fui atrás desses diretor de fotografia para aprender mais para aprender mais ok eu fui assistindo masterclass dos diretor de fotografia fui tirando as dúvidas depois de fotografia a escola aquela escola que nem sempre é estudar mas é aprender aprender coisas novas eu me lembro antes de eu fazer uma publicidade recentemente eu falei assim liguei num DOP brasileiro argentino mais vive no Brasil é um mais velho que já tem 60 e poucos anos e tem mais de 40 anos de experiência como DOP liguei para ele falei Davinha epa eu tenho um filme o meu maior desafio é um filme grande que eu tenho para fazer eles me disseram teca planeia bem o filme quando você chegar lá tem uma postura de diretor de fotografia já viste onde eu estava trabalhando o senhor disse já viste andava a ver a minha postura sim ele disse tá bom você porque eu sempre partilho com ele os meus trabalhos disse você já é diretor de fotografia e esse ano 2021 não rejeita trabalho posiciona-te não rejeita assim de publicidade em termos de publicidade porque tem outras coisas nós tínhamos um receio só de saber que não o Tuga vem complexidade ok de inferioridade inferioridade epa esse Tuga veio mas depois quebrou o gelo as palavras do Davinha do Felipe Davinha é que me quebrou o gelo disse teca porque eu já tinha publicidade ok já tinha publicidade desde o ano 2020 que eu comecei a ter publicidade no mercado como diretor de fotografia não é como câmera não é como um foquista foquista ok ok o que que acontecia quando eu fui sempre suplente de todos no set quando não aparece um assistente de realização ou você assistente de realização quando não aparece um câmera eu vou operar ok eu sempre digo graças a essas pessoas que foram folgando que foram me dando oportunidade no rastro de sangue foi assim é a mesma coisa que aconteceu no rastro de sangue então saber aproveitar as oportunidades que está à sua frente é a mesma coisa que aconteceu comigo não apareceu câmera hoje tá bom temos aqui problema de câmera não eu vou filmar as pessoas com dúvida mas as pessoas que já conheciam o meu percurso me davam oportunidade para filmar a pessoa que me deixou câmera é o Adelson Adelson não gosta de filmar é de opi ele sempre me deixou tá bom até acabar filmar ok e eu fui fazendo as coisas e o meu mestre hoje de fazer coisas com croma é Adelson Barcelar eu não posso negar isso de croma mesmo de croma eu para mim poder fotografar trabalhos de croma hoje que eu agora já estou a totalizar cinco trabalhos de croma eu fui ver como é que Adelson fotografa o croma ok ok o Barcelar a forma que o Barcelar fotografava os cromas eu fui bebendo dele ele é uma pessoa que sempre veio comigo desde 2014 sempre fui bebendo das coisas dele desde manhã até quando viemos nos encontrar novamente no mundo de freelancers eu fui sempre beber dele quando eu encontrei o Adelson como freelancer da Naime eu disse aqui ou agora ou nunca fui bebendo do Adelson como é que Adelson fotografa os cromas participei de alguns trabalhos do Adelson hoje em dia eu faço publicidade com croma tenho mais de cinco trabalhos de croma foi uma coisa que eu fui aprendendo humildemente com Adelson Barcelari eu não nego isso nunca falei nunca falei isso nele não nunca aprendi sozinho nunca neguei nunca neguei e hoje é a primeira vez aqui eu estou a dar uma entrevista sobre a minha vida que eu nunca dei na minha vida e estou a revelar que muitos segredos que eu nunca falei ontem ainda estive com Adelson no Barcelari falamos de tantas coisas mas nunca lhe falei que não conta eu aprendi o croma contigo o croma e outras técnicas que eu aprendi nele mas como direção de fotografia é questão de gosto já aprendi as técnicas e fui sempre implementar os meus gostos os meus gostos então isso ali eu não nego também aprendi com Adelson Barcelari fotografar isso e é sempre bom que eu conhecesse as pessoas que nos dão essa oportunidade dali eu fiz 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 aquela publicidade primeira vez eu não gosto começar já com as coisas grandes você você começar tem que ir subindo eu fiz uma publicidade de croma que eu fiquei assim uau é mesmo só eu mas fui fazendo as primeiras coisas pequenas até conseguir chegar naquele nível até conseguir chegar naquele nível ok ok então você quer aprender vai mesmo começando com as coisas pequenas eu sempre digo no realizador vai fazendo as cortas porque corta é a melhor escola vai fazendo corta 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 até quando um dia vai se sentir capacitado mais maduro para poder fazer uma longa fazer longa não é para qualquer um por isso muitos anos atrás nós vimos as nossas longas do cinema nacional tem muitos erros porque os realizadores nunca fizeram cortas pensaram de uma vez fazer longas e temos problemas que nós temos agora os que vão fazer as cortas hoje quando forem para fazer longa exemplo esse o realizador o mona quieto tem muitas cortas muitas cortas muito mal fetas mas como foi foi o exercício que ele tinha ele fez exercício bem e preparou-se melhor para longa e está ali uma longa que nós temos é a mesma coisa que eu é mesmo é uma como é que eu poderia dizer é é uma cultura que nós temos que ter queres fazer uma coisa não começa com as coisas grandes vai aos poucos crescer aos poucos vai crescendo vai crescendo é uma coisa que aconteceu comigo acho que o copo que eu estou aprendendo hoje contigo sobre o teu percurso é que foi mesmo foi a dedicação o foco e o mais importante a humildade a humildade a humildade de querer tipo notar que alguém faz bem o seu trabalho alguém é um bom diretor de fotografia isso é humilde o suficiente e admitir que não eu não estou no nível dele mas quero aprender com ele para talvez um dia eu conseguir chegar no nível dele e sempre lutando e também é a humildade de porque às vezes quando eu estou nessa indústria às vezes não é só às vezes não é a oportunidade perfeita quase não existe sim não existe às vezes o mais importante é mesmo só estando lá estando lá e ser humilde o suficiente de ir lá como foste várias vezes às vezes é o making of às vezes é o segundo assistente de câmara ou terceiro ou qualquer coisa assim e aquelas oportunidades de humildade às vezes tu já eras diretor de fotografia mas foste num cargo um bocadinho mais baixo mas no fim depois algo foi mal de dar oportunidade para fazer um cargo maior ou operador de câmara ou direção de fotografia mesmo e depois com o tempo aí as pessoas depois as pessoas viram não ele sabe fazer alguma coisa sim ele sabe fazer alguma coisa e deram mais oportunidades eu me lembro numa primeira cidade que eu fui vinha um diretor de fotografia Tuga não tinha câmera não tinha câmera mesmo o câmera mesmo não apareceu só tinha segundo assistente de câmera e foi o meu primeiro trabalho a participar eu também eles olham assim normal eu disse tá bom se alguém que falar teca pega a câmera eu vou pegar e vou dar o meu melhor mas como o Diopi também gosta de filmar também estava a filmar e pá eu me sinto confortável também mas sabe o que eu fiz naquela publicidade distribuir a água mas fizeste isso porque tu querias ou era mesmo o teu cargo te mandaram fazer ninguém me mandou fazer tem uma tem uma tem uma coisa eu fazia eu era faz tudo eu não poderia deixar a produção ou a equipa técnica estávamos a gravar do baixo do sol na praia e eu estava sentindo que as pessoas tinham necessidade de água eu disse não como eu estou aqui como um paraquedista vou me carregar a entregar água às pessoas e aí fui mesmo assim tá aqui água não queres beber água para você relaxar fui distribuindo as águas as pessoas essa é a coisa que eu fiz fui dando as águas fui dando as águas fui dando as águas as pessoas nessa publicidade e as pessoas não sabiam não entendiam o que que era o objetivo do Teca você tinha um fogo até hoje tem um fogo eu digo hoje ainda estou a aprender ainda sou estudante de fotografia porque ainda acredito que vou beber muito dos mestres bons que nós temos ainda vou beber do Allen que eu bebo todos os dias ainda vou beber do Adilson Barcelai ainda vou beber dos outros colegas que nós temos no mercado apesar que nunca trabalhei com eles mas um dia vou trabalhar com essas pessoas e eu vou aprender e eu o que eu mais quero é trabalho trabalhar sim vou trabalhando eu não me importo mesmo hoje em dia eu já tenho publicidade se alguém há dias na semana passada alguém queria fotografar uma certa pessoa e ele disse na Teca preciso da sua ajuda para você poder estar aqui conosco sabe o que eu fui fazer? pegar flash softbox ele é uma pessoa amiga ele queria fotografar alguém contratou um fotógrafo esse fotógrafo não tinha assistente como estavam passando lá da minha casa o próprio fotógrafo que foi fotografar o Steele não tem grande experiência do que eu tu tens mais experiência do que ele fotografia sim 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 o mercado era dele o equipamento era dele mas eu como técnico humildemente cheguei peguei o softbox ok esse softbox agora que estava até boa de esticar com trepé de posicionar e ele estava fazendo uma fotografia para uma certa revista ok eu não me senti inferior e momento nenhum falei nessa pessoa me dá a câmera para eu poder fotografar não isso aconteceu em duas semanas foi peguei a softbox e rolei o cabo aquilo ali eu não vou deixar de ser teca sala porque hoje já tem umas duas publicidades e as pessoas que dizem que eu sou DOP ainda não me consideram tão DOP de publicidade ok mesmo em termos de filmes é mas o que eu mais o que eu mais quero é ser DOP eu tenho um foco é tu és um percurso já sim já alinhado já alinhado eu quero chegar até ali é eu tenho uma esperança que eu e eu acredito que vou chegar um dia às vezes vou ter um convite do africado sul vou ter convite sim de certos países tá bom estamos aqui no Brasil precisamos fotografia fotografia e gosto de cada um você pode ser um bom diretor de fotografia essas são as técnicas que vão ser bom o gosto é individual porque também também porque também ao invés pelo menos para os realizadores ou para as produtoras ao invés também a personalidade do diretor de fotografia porque ao invés tem alguns que ao invés a maneira que o realizador ou a equipa trabalha com ele as pessoas preferem trabalhar com ele para a personalidade dele às vezes não é só habilidade também a personalidade também conta muito a personalidade também da pessoa então o que é que chegando já quase nos pontos finais primeiro então o que é que tu achas que é o segredo para ter o sucesso como diretor de fotografia assim por outros jovens que querem ser diretor de fotografia fazer algo assim tipo ao nível dessas publicidades que tu mostraste o cinema tem um segredo o primeiro segredo é a lei da vida a humildade é a chave do sucesso ok segundo segundo não tenha pressa de ser titulado como diretor de fotografia não tenha pressa ok para eu ser teca-sala-de-op eu já fui maquinista já fui iluminotécnico estás a ver? já fui câmera e fui muito exame como assistente de câmera e as coisas sempre que eu digo nas pessoas que estão sempre perto de mim como assistente de câmera e as pessoas que estão sempre aprendendo como câmera eu digo assim não tenha pressa de ser cameraman você pode ser um bom assistente de câmera pode ser um bom assistente de câmera é suficiente também só pode ficar ali só como assistente de câmera não porque muitas vezes as pessoas não respeitam esses cargos as pessoas pensam que só quero ser realizador só quero ser diopia só quero ser produtor executivo mas às vezes as pessoas não sabem a diferença que um um bom iluminador ou um bom assistente de câmera que facilita o teu trabalho como diopia as pessoas podem fazer isso para sempre mas não quer dizer que não é um trabalho digno mas os que fazem bem tem pessoas hoje são iluminotécnicos ainda na iluminação não ilumina bem ainda tem dificuldades de iluminação mas já está se atrapalhando quem é ser diopia ele não sabe que para você ser diopia ou para você ser diretor de fotografia não é só você saber uma área tem que dominar muitas áreas para você ser diretor de fotografia diretor de fotografia é o segundo responsável depois do realizador tem que entender bem da realização pode não ser realizador mas tem que entender as bases da realização porque até os movimentos você pode opinar nos movimentos pode opinar em tudo da realização tens que entender perfeitamente bem de câmera tens que entender bem da assistência de câmera tens que saber manusear bem os menus da câmera porque você que define os o menu ou as configurações da câmera da câmera se nunca for assistente não conheces bem o menu da câmera como é que vai ser vai saber como dirigir a tua equipa sim tens que entender a iluminação a maquinaria tens que entender a posição até do operador do boom tens que entender da arte tens que entender das cores as cores são extremamente importantes direção da arte direção da arte para as pessoas que não sabem é basicamente a decoração a decoração a decoração a decoração do espaço do espaço nós chamamos direção da arte você tem que saber tudo isso até as cores paleta de cores um diretor do futuro tem que saber paleta de cores quais são as cores que você tem que ter para poder dominar a tua cena e perante essas cores o que que você qual será a tua posição a tua postura como deu toda fotografia qual será a tua decisão quais luzes quais câmeras com as temperaturas ok tens que entender bem as paletas de cores agora nunca foste assistente já que é ser de OP oh estás onde por isso eu acredito na nossa geração a geração que está vindo como estamos a ser humilde eu acredito que vamos mudar o cinema vamos aprender on the day podemos aprender no youtube na google podemos aprender com os masterclass podemos aprender com os nossos colegas podemos aprender com as pessoas olha uma pessoa uma pessoa pode não ser de OP mas diz que ele trabalha no ramo de cinema há mais anos mesmo só na televisão é se ele dá você não você para você beber de uma pessoa nem que seja só de OP ou nem que seja só realizador está ali temos ali os nossos arquivos vivos será que um jovem já foi visitar o Oscar Gel para poder beber um pouco do Oscar Gel já foi no Conta Angus já foi procurar Maria Ganga são as pessoas que eles conhecem já passaram por muitas talvez as mesmas experiências sim estamos a falar do Angus e Oscar Gel tem a mesma idade que Angola tem independência com a televisão são essas são essas que já viveram já trabalhando em vários países já trabalhando com várias pessoas ok você só de estar com ele esses mais só falam de cinema você pode ir lá consultar alguma coisa eu para me entender da película eu fui aprendi isso no Oscar Gel como é que trabalhava como é que funciona uma película aprendi lá porque se escorta também já pela idade falar lhes faz bem eles gostam de falar quando a pessoa é mais velha a pessoa gosta também falar lhes faz bem agora você que é jovem será que já foste lá já foste bebê tá sabendo ok eu acho que nós os jovens como que sejamos que sejamos mais humildes vamos consultar as bibliotecas vivas pode ser entre nós pode ser entre os mais velhos que tem muita experiência podem ser os trabalhos daqueles mais velhos que foram grandes realizadores só realizavam documentários já falam abel qual tu tá ali é experiente ele licenciou em cinema desde 1990 e pouco vai lá e não é uma pessoa que parou no tempo uma pessoa que tá sempre atualizada é sempre vai ainda lá eu no sábado passado eu estive lá passei todo dia com a Bela Couto ok e aprendi muita coisa que me obrigou voltar lá no domingo uma aula uma aula ok eu já tenho já vivi muito tempo muito tempo com a Bela Couto vivi mesmo acima de vida fica muito tempo um dia dois dias três dias juntos sou mesmo é uma pessoa que me ajudou também na masturbação fui sempre consultar essa pessoa e há dias fui lá novamente e há dias o Abel eu fui novamente no final de semana passada eu fui lá no Abel Couto fiquei lá no sábado e domingo fui bebendo é tipo voltei na fonte e há nós não podemos esquecer certas coisas a dificuldade que você está até hoje talvez ele já viu há 10 anos ou 20 anos atrás já passou pode ser com aquelas luzes quentes pode ser com o que mas diz que ele viveu aquela dificuldade você pode ver com as leds hoje você pode dizer que no tempo desses mais velhos o sensor numa câmera era o tamanho de um dedo mas está bom as regressões as regressões as mesmas ele diz o cinema já foi inventado há muitos anos atrás nós não podemos inventar nada só podemos trazer as novas tendências temos que trazer os nossos gostos em tudo você é realizador traz os seus gostos como realizador és diretor de arte traz os seus gostos como diretor de arte és câmera traz as novas tendências como câmera antigamente só se fechou mas hoje em dia eu acho que estou bem consigo fazer câmera mão sujeito interage com diretor de fotografia interage com com o realizador é sempre bom porque nós fizemos parte de uma de uma arte coletiva coletiva não é individual não é individual cinema nunca vai ser individual porque já foi inventado assim é senão não podia ter dois irmãos dois irmãos limietes se eles foram duas pessoas que começaram é porque é uma arte coletiva mesmo os próprios os Warner Brothers né sim Warner Brothers os irmãos Warner sim sim é assim isso é uma arte coletiva eu acho que nós temos que ser humildes suficientes de beber dos outros trabalhando na coletiva acho que decifraste mesmo o segredo para o nosso cinema mesmo melhorar agora acho que estou finalizando agora voltando no algo financeiro de novo né então o que é que tu dirias que é o melhor caminho para ser um bom diretor de fotografia para fazer alguma coisa assim de qualidade mesmo em termos financeiro e criativo né é trabalhando para uma empresa sendo freelancer ou qual o caminho que tu achas que brevemente né falando um bocadinho eu digo assim se o mercado angolano fosse favorável eu não queria ter patrão não não queria trabalhar para uma empresa queria trabalhar como freelancer porque você como freelancer você cresce rápido Deus é bom em 2000 acho que 2007 ou 2008 se eu fosse para Zimbo ia ser o câmera ia ficar ali ia colar lá para sempre ia colar ia ter um vício financeiro ia para poder pagar para pagar as minhas contas graças a Deus não fiquei lá e eu fui freelancer e fui trabalhando e trabalhei com muitos realizadores conheci muitas pessoas muitos de OP e isso é que fez o Teca Sala é que fez o Teca Sala um de OP um aprendiz de OP sim porque se eu fosse na televisão estaria lá eu já deixei currículo na TPA na portaria deixei na Zimbo ok ok fui atrás das pessoas que estavam na SEMBA quando a SEMBA estava abrindo fui as pessoas que estavam na SEMBA as pessoas colegas que já tinham experiência já trabalhavam na SEMBA fui atrás dessas pessoas graças a Deus mais uma vez não fui acerto por essas empresas e já estavam dizendo você tem um futuro você não pode ficar aqui e graças a Deus pelas respostas dessas pessoas motivaram a pesquisar mais a investir mais no conhecimento e eu como freelancer não fui um grande freelancer ou fui um freelancer que tinha talvez um trabalho por mês dois meses sem trabalho três meses sem trabalho mas chegou numa altura de dois mil doze treze quatorze quinze fui já não parava já não parava não tinha final de semana e não fazia mais casamento era mesmo cinema era mesmo cinema publicidade documentário e viajava eu criei a minha empresa em 2015 ok esta é a Mandombe sim a Mandombe foi criada em 2015 ok porque eu queria as pessoas não verem só esse freelancer desorganizado queria Mandombe Filme queria um escritório onde as pessoas poderiam vir me solicitar e comecei a comprar equipamento em vez só de chamar o Teca Sala chamo o Teca Sala já com uma câmera com uma luz com um TPE com um drone na altura já tinha drone já tinha drone está a ver então é ali onde onde tudo começou está a ver eu acho que se o país continuasse de jeito que estava eu não podia ter um patrão se a indústria cinematográfica fosse se fosse organizada ou se tivesse uma indústria cinematográfica em Angola eu poderia ficar continuando sendo freelancer continuando freelancer mas hoje em dia tendo família não dá para continuar a ser freelancer porque depois não vais conseguir pagar as contas vai ser um pai irresponsável vai ser um marido irresponsável vai ser um irmão irresponsável porque não vais conseguir pagar as contas como freelancer mas nós acreditamos nós estamos a investir para isso para que há cinco anos isso dê certo faz cinema epá esse é o nome de cinema que você vai viver não depende de outros trabalhos tem que fazer publicidade se aparecer publicidade está bom são dois mundos diferentes publicidade publicidade cinema e cinema mas nós queremos até os atores viverem de cinema todo mundo mesmo esses atores não fazes mais nada não sou ator essa é a minha profissão eu sou ator vivo como ator faço tudo como ator e ponto final isso tem que funcionar por isso nós estamos aqui temos muitas pessoas que estão indo nas televisões tem muitos jovens estão indo nas televisões por que? que estão indo na televisão estabilidade financeira estabilidade financeira mas irmão você pode fazer cinema em Angola 10 anos 15 anos vai continuar a andar a pé vai continuar a viver na casa mesmo os telesgritos grandes os que fazem barulho nós somos grandes em cinema quanto é que já rendeu no cinema? fala só de filme quanto é que quanto é que lucra um filme em Angola muito poucas se você vê a maioria dos realizadores fazem outras coisas eles ganham mais dinheiro fazendo outros trabalhos outros trabalhos não em filme não é no cinema não é no cinema não é no cinema quanto é a bilheteria em Angola no Cinemaxe você mete num filme lá quanto é que você rende? não é muito pouco acho que também é o 40% depois depois 40% ou 50% o filme com mais bilheteria até agora teve 12 milhões tiveram quanto? 40% dos 12 só ganham 60 50% 50% 50% 6 milhões 6 milhões 6 milhões 6 milhões se aquele é muito se aquele é 5 5 e pouco investiram quanto? dividiram quanto? produzem quantos filmes? prometendo mandar as pessoas o figurante aquele figurante que tá lá no fundo eu vou te pagar 5 mil onde é que tá aquele figurante? hoje 20 mil tá bom vamos lhe pagar 5 mil como é que ele vai sobreviver? mas se 5 mil será que esse figurante tem sempre trabalho semanalmente? é é um trabalho de 6 em 6 meses ou 3 em 3 meses até por ter trabalho mesmo todos os finais do mês ou todos os meses ter 5 trabalhos 5 vezes 5 o cineasta angolano não vive de cinema nenhum cineasta que vai vir aqui e meter dedo no ar porque não vive de cinema não tem não tem ele faz cinema é isso, isso, isso vai atrás vai na beck faz em conta que ele faz outras cenas e muita gente tá indo à televisão por causa disso estabilidade financeira mas isso não pode continuar senão vamos ficar sem técnicos vamos ficar sem atores tem atores agora muitos muitos já desistiram estão a desistir um ator você vê que não grande ator mas está aí está aí recrutar o grande ator está a servir no bar onde é que está o cinema nacional? está mal está mal temos que rever essas cenas temos que viver disso viver disso não acho que o que aprendemos hoje é que o cinema não dá dinheiro infelizmente não dá dinheiro cai Angola há países vários países muitos já dá muito dinheiro publicidade dá dinheiro como se dá dinheiro? dá dinheiro mas é sempre melhor sendo trabalhando para uma empresa sempre melhor trabalhando para uma empresa mesmo se for na publicidade mesmo freelancer não também consegue consegues também não ainda não porque nessa altura é difícil como idiop não é? vou falar como idiop estou lá tem outros que só vivem de publicidade como freelancers também eu conheço muitos amigos como freelancers de 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 publicidade mas conseguem sobreviver por quê? não tem eles não têm que chave são assistentes dos assistentes mas como idiop muitas das vezes não precisam de um assistente de direção de fotografia raramente se não for um cameraman dificilmente as pessoas solicitam um assistente de direção de fotografia nós é que estamos mano nós não sabemos que estamos mano mas os assistentes de realização assistentes de arte todos os assistentes têm hábitos sim tem pessoas que só vivem nisso só fazem isso fazem isso agora nós que ainda estamos a começar que ainda estão nos dando oportunidade com muleta ainda tem medo com medo mas só trabalhando que nós vamos mostrar que somos capazes só trabalhando que nós vamos provar o contrário no mercado de publicidade mesmo no mercado ainda não temos dos poucos diretores de fotografia que eu conheço não consigo contar cinco dificilmente todos eles são freelancer não tem nenhum freelancer já nenhum é freelancer nenhum tem um emprego aqui ou ali já tem um emprego mesmo só é part-time já já é pá ele tem sempre tem sempre alguém que lhe garante salário tem sempre um patrão agora 100% freelancer DOP não temos na publicidade não temos em Angola acho que aprendemos hoje aprendemos não tem mas também não quer dizer que vamos parar vamos aceitar as condições do país mas só trabalhando que vamos melhorar vamos vamos trabalhar vamos continuar não vamos parar por aqui e nós acreditamos que só os trabalhos é que é que falam temos temos que saber uma coisa vamos calar as nossas bocas sim é simples isso é pra não é até pra publicidade é mesmo pra cinema vamos calar as nossas bocas não vamos fazer barulho vamos deixar que os nossos trabalhos façam barulho é pra nós que o governo reconheça que aqui em Angola tem cineastas que estão a fazer não é pelo pelo bate-papo não é pela boca mas pelos seus trabalhos então vamos trabalhar do que falar ok boa boa obrigado Tega muito obrigado por vir no nosso programa acho que aprendemos muito bebemos muito do Tega Sala pelo seu percurso foi um prazer esperamos que gostaram deste episódio esperamos que tem outros e se ficaram inspirados em tornar-se diretores de fotografia vendo o percurso do Tega como ele começou e agora o trabalho que ele faz sempre está a evoluir para falarmos dos defeitos e o bom e o mal do cinema do audiovisual também publicidade não só cinema e é isso o programa é isso então a próxima semana temos mais convidados vídeos podcast estamos a lançar na plataforma telas onde podem assistir o filme do Tega Sala que foi nomeado para os prêmios moda luanda que ele já filmou e agora teve a honra de ser foi nomeado por um prêmio mas os podcasts estão disponíveis nas plataformas que estão na descrição lá embaixo Apple Podcast SoundCloud e tudo mais e também devemos fazer lembrar as pessoas que ainda estão procurando de patrocínio para o nosso programa ainda queremos patrocínio é por isso que não estamos a aceitar nome das publicidades para não fazer publicidade não paga mas e também quem puder ajudar o nosso programa vamos pôr o IBAN lá embaixo há pessoas que querem ajudar em termos de Paypal internacional tem um Paypal lá embaixo para ajudar também a equipa toda que está a construir esse programa os câmaras os editores as redes sociais e alimentação a água que temos aqui a bolacha que o Teca não comeu depois do Chuelo vai comer e muito obrigado e vamos te ver até a próxima até já obrigado Teca obrigado meu irmão muito bem obrigado